O funeral da Rainha Elizabeth II começou agora há pouco na abadia de Westminster, em Londres. O presidente Jair Bolsonaro está lá e participa da cerimônia. Ele chegou neste domingo ao país para prestar as últimas homenagens à monarca. Vamos então ao vivo a Londres, onde está a repórter Cláudia Boiunga. Ela traz ao vivo as informações para a gente. Cláudia? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. O funeral de Estado da Rainha acontece nesse momento. Esse é o primeiro funeral de Estado que acontece aqui no Reino Unido, desde Winston Churchill. A rainha passou os últimos dias, desde a quarta-feira passada, sendo visitada pelo público londrino. Essa visitação foi encerrada hoje pela manhã. O caixão dela foi transportado para a abadia de Westminster, onde acontece essa cerimônia, que tem cerca de 2 mil convidados, entre eles líderes de Estado do mundo todo, como o presidente americano Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o presidente da França, Emmanuel Macron, políticos britânicos, integrantes da realeza britânica. Muita gente presente aí nessa cerimônia solene que acontece na abadia de Westminster. A cidade hoje é feriado aqui na cidade de Londres. A cidade está toda mobilizada por conta dessa cerimônia, dessa última despedida para a rainha. A gente mostra aqui, ali, a movimentação, nosso repórter cinematográfico vai mostrar a movimentação. Todos se encaminhando ali para o Hyde Park, onde está sendo projetado aí o funeral da rainha para a população poder assistir. E também as pessoas estão se posicionando para conseguir ver no momento que passar o cortejo fúnebre aí com o caixão da rainha. Porque depois dessa cerimônia na abadia de Westminster, a gente vai ter uma cerimônia na capela de St. George, que vai ser uma cerimônia aí restrita para pessoas da família. No funeral que acontece na abadia de Westminster, o presidente Jair Bolsonaro está presente. Ele chegou ontem pela manhã. A gente preparou uma reportagem sobre a vinda do presidente Jair Bolsonaro. Vamos assistir. Ontem foi o último dia aberto para a visitação pública do caixão da rainha Elizabeth II no parlamento britânico. Teve gente que ficou quase 20 horas na fila para entrar no local e dar o último adeus à monarca. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro chegaram na manhã deste domingo a Londres e se hospedaram na residência do embaixador brasileiro. O presidente falou sobre a visita. Profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido. Esse é o nosso objetivo principal. O presidente visitou o caixão da rainha no parlamento e assinou o livro de condolências. Além de Bolsonaro, outros líderes vieram a Londres para o funeral, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, de Portugal, Marcelo Rebelo e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Durante a tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou da recepção para os chefes de Estado oferecida pelo rei Charles III na residência real, o Palácio de Buckingham. A rainha Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. Ela teve 70 anos de reinado, o mais longo da história do Reino Unido. A rainha Elizabeth II fez visita ao Brasil em 1968, quando participou de eventos oficiais em cidades como a capital Brasília e Rio de Janeiro. A passagem pelo Brasil foi lembrada pelo presidente Jair Bolsonaro, que prestou seus sentimentos à rainha e ao Reino Unido. Por tudo que ela representou para o seu país e para o mundo, o momento é de pesar e de reconhecimento por tudo aquilo que ela fez pelo mundo.